20 sinais que o corpo dá quando o fígado está doente Saiba como reverter o problema naturalmente Um fígado saudável é essencial para termos saúde Ou seja, não dá para pensar em qualidade de vida se tivermos um fígado doente Existem muitos problemas hepáticos que podem causar sérios transtornos e afetar nossa saúde Vale a pena, portanto, cuidar do seu fígado e desintoxicá-lo periodicamente Uma grande vantagem do fígado é que ele tem a capacidade de se recuperar e continuar a funcionar normalmente depois de várias agressões No entanto, mesmo ao longo dos anos, ele sofre um tremendo desgaste que chega a um ponto em que o dano é irreparável Isso resulta em diferentes problemas hepáticos Por isso é importante saber detectar um problema no fígado logo no início Como? Estes são 20 sintomas do corpo que algo não vai bem com o fígado Primeiro, náuseas Segundo, fezes claras, cinzentas ou esbranquiçadas Terceiro, coceira pelo corpo Quarto, inchaço abdominal Quinto, ganho de peso sem explicação Sexto, desequilíbrios hormonais Sétimo, acne, pele muito oleosa ou outros problemas de pele Oitavo, dor articular ou muscular crônica Nono, dores de cabeça recorrentes Décimo, ansiedade ou depressão Décimo primeiro, cansaço constante Décimo segundo, dificuldade de concentração Décimo terceiro, olhos e pele amarelos Décimo quarto, sono em qualquer hora do dia Décimo quinto, transpiração excessiva Décimo sexto, alterações intestinais como diarreia, prisão de ventre ou gases Décimo sétimo, urina escura Décimo oitavo, distensão e dor abdominal aguda Décimo nono, mau hálito crônico Décimo, facilidade em ficar com hematomas Dicas para reverter o problema no fígado Para melhorar a função hepática e evitar problemas no fígado É necessário incluir alimentos saudáveis na dieta Bem como incorporar algumas mudanças Que podem ajudar a evitar a sobrecarga no trabalho feito pelo órgão Optar por uma dieta saudável e equilibrada Incluindo nozes e sementes Alimentos fermentados Proteína animal magra Legumes, alimentos integrais Cereais, gorduras saudáveis, etc Beber bastante água de boa qualidade Entre 6 e 8 copos por dia Comer alimentos ricos em fibras Tais como couve, brócolis, acelga, alcachofras, alface, beterraba, cenoura, linhaça, sementes de chia, etc Reduzir o consumo de frutose A 20 ou 25 gramas diários Não consumir álcool ou reduzir a sua ingestão Consumir diariamente alimentos como brócolis, ovos, alho, cebola e couve Beber em jejum a mistura de um copo de água morna com um limão espremido na hora Aumentar o consumo de folhas verdes Pois ela contém magnésio, folato, vitamina B e vitamina C Eliminar completamente de sua dieta açúcares refinados Aumentar o consumo de gorduras saudáveis como o óleo de coco e o de linhaça Eliminar os óleos inflamatórios da sua dieta como canola, milho, soja ou de girassol não prensado a frio Aumentar o consumo de alimentos orgânicos que não contém substâncias tóxicas Evita alimentos industrializados como salsichas e outras carnes processadas Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde